salve salve galera rua maximiano barreto prateu e ceará galera mais um vídeozinho aqui rua maximiano barreto da voltinha daqui até ali o supermercado mateus e eu encerro o vídeo pessoal desde já quero agradecer a todos vocês que estão curtindo deixando o like deixando os comentários o maximiano barreto é entre aqui o bairro fátima 2 e o bairro são vicente pessoal entre esses dois bairros aqui dá uma atravessadinha aqui você já passou por aqui se você já morou aqui deixa aí os comentários pessoal é um rua bastante pequeno então daqui eu vou emendar até lá no mateus praticamente o final dela já é logo ali na frente galera então daqui atravessa a siqueira campus acalvecei também a rua noberto ferreira daqui eu vou subir ali a gustavo barroso santa luzia e termino o vídeo lá no atacadão o atacadão do mateus pessoal o a movimentação que tá tendo lá no 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 mateus tá derrubando muito o comércio das outras cidades galera tá se tivesse mais outra aqui quebrava viu porque não tem condições não galera só um que esteve aqui que nem é grande mas nem essas coisas todas praticamente derrubou ali o comércio central quem dirá galera se abrisse outro então pessoal final já tá bem aí daqui eu vou subir direto vídeozinho rápido para não deixar o canal parado aqui eu pego a gustavo barroso e da gustavo barroso eu termino lá no mateus antigamente pessoal aqui essa parte não tinha asfalto nem aí devido o asfalto que colocar aqui nessa nesse pedaço o trânsito de caminhão aumentou muito por aqui galera consequentemente o asfalto se torna ruim porque o caminhão é pesado né galera então ali na frente não dá pra notar não você pelo vídeo mas ali na frente é o chão é todo irregular muito caminhão galera passando aqui logo ali na frente como eu já gravei muito por aqui galera eu tô com a mãe tô com a mãe aqui na garupa vou dar uma paradinha aqui no posto pse do bairro fátima 2 tô levando ela e vou aproveitar e passar aqui deixar ela aqui no posto vou procurar um remédio o caminhão chegar aí toda limãozinho bastante agradável aqui em Crateus solzinho vou andar até afastado desse caminhão aí se você já morou por aqui ou se você já passou por aqui deixa aí nos comentários e aí se outra coisa também no convênio não sabe obra e ali na frente é o psf aqui do bairro fátima 2 acho que nem chama mais psf acho que chama é é mais psf não que chamou esses postins não parabéns aqui galera para a mãe ir ali no postinho de saúde umidade de saúde movimento bastante grande por aqui é isso aí galerão olha aí a velha ali buscar o remédio eu vou esperar ela aqui galera aproveitei que trouxe ela estamos atrás desses remédios aí aproveitei e vim gravar um aproveitei para gravar o vídeo né galera eu fui fazer um voozinho com drone não deu certo por conta do do por conta do das andorinha pessoal muita andorinha galera eu vou até soltar ele junto com outro mas não vai ficar bom por causa das andorinha muita andorinha voando galera esses psf praticamente você não encontra nada muito difícil é muito escasso remédio nesses esses postinhos você anda 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 e não consegue espero morder minha língua agora e espero que tenha aí o remédio mas é muito difícil galera ter e vocês sabem que os remédios estão tudo caro né o negócio está para brincadeira não galera o terreninho aqui ó a média dos terrenos aqui em Crateus está entre 25 a 30 mil reais mais ou menos o terreninho desse daqui deve estar uns 40 mil reais ó mas a média é essa galera aqui em Crateus aí na cidade de vocês está caro o terreno em Crateus a base do aluguel é o aluguel mais barato o que eu vi um inscrito perguntando né sobre sobre aluguel sobre sobre lugar ruas seguras aqui de Crateus então o aluguel aqui em Crateus o mais comum de você achar é 250 reais pode até ter mais barato mas é aquelas ruas longe que só mas em média de 250 a 400 reais o aluguel aqui em Crateus e galera rua perigosa aqui em Crateus as que eu acho é mais ruas ruas isoladas aquelas ruas de ponta nas pontas elas são as que geralmente que tem tendência a ser mais perigosa é rua assim né galera rua de periferia rua de ponta as pontas da cidade então ruas centrais é aqui aqui eu acho muito tranquilo galera aqui na no maraton né que já antigamente o pessoal tinha medo e mas é bastante tranquilo você você fazendo certo galera você não sendo de de gangue nem nada dificilmente tem rua tranquilo é perigosa aqui em Crateus o negócio tá demorando ali parece que vai dar certo galera vamos ver se vai dar certo lá o remédio eu talvez eu não grave nem até mais o Matheus não pessoal lá eu gravo só um videozinho e posto junto com outro voozinho com drone posto junto com o que eu gravei lá no posto lá no secretário lá de saúde e só se vai dar certo o remédio para ver se vai ser mais uma viagem que a gente deu olha aí galera pode prestar atenção como o fluxo de caminhão aqui é bastante grande nessa rua devido ao desvio que foi feito né bota o asfalto meu amigo a galera vai andar ninguém quer andar com seu veículo em calçamento né em pedra ruim e aí galera tá difícil pessoal então vou terminar o vídeo por aqui vou lá ver como é que deu certo ou se não deu e é isso aí pessoal valeu falou fui galera e até a próxima valeu